MÚSICA Boa noite, Santander! Vamos dar uma animada aí Seguinte, simplificando um pouco o meu rolê Meu nome é Matheus Eu gosto de rock'n'roll e metal E gosto também de blues e sol pernil Chegou um belo dia da minha vida Que eu decidi ir nessas duas coisas E nascemos pro Jornal Vamos começar de Black Saports Que eu decidi ir nessas duas coisas Ainda que você tem que ter que ver Ainda que você tem que ter que ver Que eu decidi ir nessas duas coisas Que você tem que ter que ver Que eu decidi ir nessas duas coisas Ai, eu quero comer tudo O que eu estou aqui?